Não chore mãezinha do meu coração Hoje estou chegando aqui neste chão Não chore mãezinha, estou chegando agora Canter pelo mundo, igreja, senhora Não chore mãezinha, eu vim pra ficar Só peço a Deus pra nos ajudar Não chore mãezinha, dão essa dor Deixar a senhora nunca mais no mundo Mãe, nome sagrado que se fala é com respeito Quando eu penso em minha mãe o coração bate no peito A mãe cria o seu filhinho e nele no meu defeito O filho ao lado da mãe é que vive satisfeito Não chore mãezinha, eu vim pra ficar Só peço a Deus pra nos ajudar Não chore mãezinha, dão essa dor Deixar a senhora nunca mais no mundo Não chore mãezinha, dão essa dor Não chore mãezinha, dão essa dor Não chore mãezinha, dão essa dor